Fala que dublou o Cusco, né? Ah, era o seu Tomé. Foi uma ótima dublagem, né? É legal quando você vê um filme assim de dublagem, dublado, e você fala, peraí, eu conheço a sua voz. Você identifica a pessoa, é legal. Com a Cuiacóis? Mas a gente tava falando das tábuas de Ramurabi. Ah, sim, a gente tava de Ramurabi. Não, mas é... A gente tava falando sobre os hieróglifos, na verdade. Ah, é verdade. Ah, eu tava aqui, peraí, onde é que eu fui depois? Mas encontraram a Pedra da Roseta. A gente só conseguiu entender os hieróglifos egípcios por causa da Pedra da Roseta, que encontraram, olha que legal, encontraram a placa de sinalização egípcia. E como o Egípcio, naquela época, você já tinha um contato romano, você já tinha contato com outros povos, um cara resolveu fazer uma lápide com as traduções. Que nem quando você vai, sei lá, no Japão, tá em inglês, tá em japonês, tem lugares turísticos. Então, tava lá em grego, tava numa linguagem egípcia e tava em hieróglifo egípcio. Hum, aí dava pra fazer o comparativo. O grego deu pra os caras entenderem. Olha o achado. A gente já sabe grego. Logo, você vai começando a tentar decifrar o outro. Essa é a Pedra da Roseta. Graças a essa pedra que a gente consegue hoje entender aquelas figuras, aqueles emoticões egípcios. Os egípcios eram muito pioneiros, né? Eles já tinham emoticões no WhatsApp. Sim, sim. Eles já tinham rostinho feliz, já tinham rostinho triste. Só era difícil de desenhar, né? É. Os egípcios... Os egípcios, eles são, inclusive, um povo muito misterioso aí na história, né? Tipo, ninguém sabe realmente como que fizeram a pirâmide. A gente tem ideias, mas ninguém sabe realmente como que fizeram aquela porra ali. Eu tenho uma opinião sobre isso. Qual que é a sua opinião? Diga pra mim. Eteis. Não. Odeio, odeio. Nada contra os Eteis. Sim. Eteis, nada contra vocês. Ok? Deixando bem claro. A humanidade, o nosso cérebro, ele tenta preencher lacunas. O nosso cérebro não gosta do desconhecido. Eu preciso preencher o desconhecido. Então, quanto menos um povo tem registro de suas obras, mais a gente coloca ET e teorias da conspiração. Ou seja, por exemplo, por que não tem ET no Império Romano? Por que os caras registravam tudo? O Coliseu foi uma obra maravilhosa. Por que não tem ET fazendo Coliseu? Porque você tem lá o registro dos caras que trabalharam naquela obra. Do mestre de obras. O imperador que mandou fazer. Mas há quem argumenta que as pirâmides são uma estrutura muito mais monumental que o Coliseu, tá ligado? Mas demorou 100 anos pra terminar. Eu sei, mas mesmo assim é bizarro, mano. É bizarro. É como um povo 10 mil anos atrás no meio do deserto fez uma pirâmide de sei lá quantos metros de altura. A gente tem mania... Um borcão assim desse tamanho. Eles já eram homo sapiens. A gente tem mania de achar que o ser humano de ontem não é tão capaz do ser humano de hoje. Eles tinham conhecimento de astronomia, de arquitetura, de engenharia absurdos que a gente usa até hoje. Então, eles tinham capacidade de fazer espreme de Egito. Não ia ser... Hoje a gente tem tecnologia pra fazer o negócio em um mês. O maior arranha-céu do mundo em um ano, tá pronto. Eles fizeram. Demoraram 100 anos. Mas fizeram. E você tem o passo a passo. Você tem tentativa e erro. Você tem pirâmide. A pirâmide começou como trapézio. Era um trapézio. Aí fala, pô, vamos botar um trapézio em cima de um trapézio. Menor. E você vê do lado das três grandes pirâmides várias pirâmides com defeitos, defeituosas, que era tentativa e erro. Então, pirâmide assim, um trapézio em cima de um trapézio em cima de um trapézio. E aí depois eles resolveram lapidar e deixar aquilo mais em forma de pirâmide. E aí depois as primeiras deram errado. Você vê todo o lego. Todo o lego até chegar na pirâmide grande. Entendi. Não sabia disso. Sim, sim. E existem muitos relatos de como eles faziam. As técnicas que eles faziam, como eles faziam. E por que será que eles quiseram fazer a porra da pirâmide? Era túmulo dos faraóis. Mas por que naquele formato? Aqui em dia. É teixe. É. 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 Obrigado.